Para abrir o capô, puxa a alavanca na parte inferior esquerda do painel de bordo. Depois de abrir o capô, com a ignição desligada e o motor frio, é possível aceder ao compartimento do motor para reposição ao nível de líquido de refrigeração, líquido lava-vidros, óleo do motor e líquido de travões. A bateria não requer qualquer manutenção.